Eu vi que a sua busca pela internet é por móveis de demolição, móveis para decoração da sua casa. Olha quem está aqui comigo, o Bruno. Vamos falar um pouquinho da loja, Bruno? Nós trabalhamos com material de madeira de demolição, que envolve a madeira de aproveitamento de obras antigas, a peroba rosa, como é que é mais conhecida. Trabalhamos com madeira maciça, que é o pequiá, que é a garapeira. Uma vasta variedade de material, desde mesa, cadeira, aparadores, pistaleiras, balcões. Então tem uma vasta variedade de material em madeira de demolição. Estamos vendo já pronta, mas dá para fazer sob medida também? Trabalhamos, trabalhamos sob encomenda, sob medida. Conforme o cliente quiser, a gente consegue desenvolver. O cliente sonha, a gente realiza. Pode ser para a casa de campo, para a sua chácara. Você está vendo aí, ó, mesas, cadeiras, banquetas, né? Sim, trabalhamos tanto com a casa para a área externa, área interna. Trabalhamos também com a parte de jardim, com parte de pergolados, essa parte mais externa. E trabalhamos com produtos específicos para a área externa. Nós trabalhamos com acabamento em verniz polistém, que é um verniz impregnante. Ele impregna na madeira, dando proteção. Ele dá um acabamento contra a água também, que não mancha as peças. Pode derrubar água, um copo, não tem perigo de manchar a peça. Trabalhamos com seladora, na medida que o cliente precisar desse acabamento mais fino um pouco. Trabalhamos com a seladora, que é uma que não interfere muito na característica da madeira, não foge a cor dela. Mas o nosso carro forte mesmo é o polistém, que é um verniz. A nossa linha aqui, trabalhamos com a parte externa, trabalhamos com o acabamento em setol deck. Que é um verniz específico para ficar exposto ao sol, chuva. Ele tem uma durabilidade maior que o polistém. Então é um verniz específico para ficar o tempo mesmo. Isso que mantém a peça bonita, mantém a peça sempre com visual novo. É um acabamento muito legal, tem durabilidade, resistência e acabamento fino. O polistém a gente consegue ter uma impermeabilização da peça, não manchando com água. A forma de pegamento é até em 10 vezes sem juros. E no Pix, com 8% de desconto no Pix. Bom, legal Bruno. Então você anota aqui o horário de plantão, telefone de contato, fácil localização. A gente espera você para mobiliar sua casa, decorar casa de campo, aquela chacra. Então anote aí. Barão dos Móveis Rústicos. Avenida Comendador Pereira Inácio, 1640. Anotou aí? Apareça. Obrigado.